Reinaldo? Almira? Já foram dormir? O que é isso? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Eu preciso falar com você. Eu já lhe disse. Eu sei. Tudo. Sabe o quê? Acabei de saber. Depois de tantos anos. O que sua mãe disse antes de morrer? Meu filho. Você disse que não quer falar sobre isso. E pedi que fosse embora. Ela nunca me disse nada. Helena e eu nos encontramos apenas uma ou duas vezes depois que voltei para Santana. Não quero falar nesse assunto. E não toque o nome de minha mãe. Mas eu preciso. Você entende? Eu preciso, meu filho. Não me chame assim. Não me chame assim. Por que isso agora? Quem lhe contou? Não importa. O que interessa é que você é meu filho. Respeite a memória de minha mãe. Respeite a memória de minha mãe. Meu pai. Seu pai sou eu. Eu quero que todos saibam. Eu sempre quis ter um filho homem. Bárbara não pôde. Eu amava Helena. Eu amei muito Helena. Por que que ela não me contou? Mas o que importa agora... É que eu quero ser seu pai. E o escândalo... Aqui em Santana, na corte, no império... O meu pai... O Barão Sobral é muito conhecido. Mas o que importa? Você rompeu com eles, não foi? Você saiu de lá, não foi? Foi por isso, não foi? Foi quando você descobriu? Então... Isso tudo é passado. Agora eu quero ser seu pai. Eu lhe dou o que você quiser. O dote que neguei a seu irmão. A seu meio-irmão. O dobro do dote. Eu não vou me casar. Por favor... Vamos encerrar esse assunto para sempre. Eu lhe peço, vá embora. Por que lado? Eu lhe peço. Vá embora. Por que lado? Eu lhe peço. Eu lhe peço. Agora está tudo bem. A senhora voltou. Os escravos ficaram bons. Graças ao doutor Mariano e só Inácio. Zumbira? Sou Inácio. Deseja mais alguma coisa, dona Esther? Não, mais nada. Obrigada. Está ótima. Aconteceu alguma coisa? Estou querendo lhe falar desde ontem, Esther. O casamento acabou. Acabou. Acabou? Como? Se a Alice está aqui... Não há mais nada entre nós. Nunca houve. Tudo mentira. O casamento, a gravidez. A Alice não presta, Esther. Nunca prestou. Eu não estou entendendo. Ela pode ter perdido o filho, mas... Nunca teve. Mentira. Mentiu sempre, desde o casamento. Esther, eu quero ir embora com você. Agora, já. Você quer ir embora? Imbora? Eu não tive tempo de agradecer. Conversei com os escravos. Só agora eu vi o quanto foi séria a situação, meu filho. Graças a você. O Inácio resolveu tudo na nossa ausência, Esther. Ainda bem que se lembraram de te chamar. Ah, você precisa ver a fazenda, Esther. O café está esplêndido. Você quer ir agora? Você está cansada? Não. Não, eu acabei de acordar. Você nos espera, não é, meu filho? Vá embora sem antes conversarmos. Claro, meu pai. Eu espero. Nós não vamos demorar. Eu acho.